Música Fala meu povo, estamos de volta com o programa na mira Eu quero agradecer a você que me assiste pelo canal 10.1 E também pelo Facebook Ah, tu não marca não, meu amigo Manda mensagem pra gente 993276649 Que é o nosso WhatsApp, coloca aí na tela 993276649 Rainha acabou de passar por aqui, né Não sei o que ele fica conversando na hora que o programa tava lá Mas tudo bem, vem pra cá comigo Deixa eu dizer uma coisa pra você Em Borba, meu povo, a situação não tá fácil A polícia encontrou um corpo de uma jovem de 20 anos de idade Em uma área de mata O Marcelo Macedo traz os detalhes na tela do Namira Foi através de uma denúncia de que os policiais militares e civis de Borba Encontraram o cadáver no bairro Nova Esperança na evasão pela vista Manda se afastar, né Traram o corpo de Ellen Sarteixeira, de 18 anos A vítima apresentava várias perfurações na região da nuca E em outras partes do corpo O corpo de Ellen foi levado ao hospital Até o momento, a polícia não tem informação Quem seria o autor do crime E segue investigando o caso Meu povo, tem que investigar mesmo Uma jovem de 20 anos de idade Aparecer assim no meio do mato, né gente É uma coisa que tem que se investigar Olha lá Está sob fortes, fortes é? Isso, né Fortes ações da polícia do Amazonas Minha gente, que situação Deixa eu dizer uma coisa pra você Não tá fácil na zona sul de Manaus, né Você sabe que há dias A população daquela área tá vivendo um terror E minha gente Um outro camarada também foi preso Lá naquela região Com arma e drogas Mesmo com a situação toda Sabendo que a polícia tá no local Um caboclo desse resolve Tentar entrar com armas e drogas lá na área Aí o que aconteceu? Se deu mal O que conta essa história aqui É a Mariana Rocha na tela, Tuna Mira Exatamente Essa ocorrência partiu de uma denúncia aí de moradores Lá do bairro Petrópolis Na zona sul de Manaus Eles acionaram a polícia Dizendo que havia aí um grupo de indivíduos armados Comercializando drogas lá em Petrópolis Quando a polícia chegou ao local O grupo empreendeu fuga Mas um dos integrantes desse grupo O Ruglerson Vasconcelos De 25 anos Ainda chegou a apontar uma arma Pro policial O policial revidou em resposta E atingiu a perna desse indivíduo Ele foi levado ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto E em seguida Para o primeiro distrito integrado de polícia Na zona sul de Manaus Com esse indivíduo A polícia apreendeu Uma arma Além de munições Balança de precisão E várias porções De oxi e cocaína Ele já tem passagem por roubo Eu volto com você no estúdio Obrigado Mariana Rocha E a gente sabe que o camarada Que leva um tiro na perna Né Não é certeza de que ele não vai voltar pro crime Que já foi preso o camarada que era saci Né O camarada que assaltava com uma perna só Chegava na moto Chegava lá pulando Assaltava a pessoa e ia embora Então meu povo Que situação Que situação minha gente Vem pra cá comigo Deixa eu te contar um negócio Agora presta atenção O caboclo tentou assaltar Uma casa lá No residencial Itapuranga Na Ponta Negra Na zona oeste de Manaus O caboclo pulou o muro Começou a comemorar E disse Eita que hoje eu vou me dar bem Aqui é uma casa de gente fina Né Tem muita coisa aqui dentro Que eu vou levar É tudo Camarada pulou o muro Pensou que ia se dar bem Só que o que ele não enxergou Foi que o caseiro tava lá Tava com a arma E aí meu amigo De repente ele fechou o olho dele Quando ele abriu Já viu o capeta Já tinha ido dessa Pra melhor não Pra pior Coloca na tela A matéria de Gabriela Moreno O caso foi em uma chácara Na rua Itapuranga 1 Aqui no bairro Ponta Negra O criminoso pulou o muro do local E tentou invadir a casa Segundo a polícia Ele estava com o facão E o caseiro Foi se defender E atirou contra ele O tiro atingiu a cabeça do homem Que morreu no local O caseiro Acionou o proprietário da casa Mas quando a viatura chegou lá Ele já tinha fugido Volto com você ao estúdio Mas aí O policial não tem que procurar saber Qual era a arma que ele tava usando não Meu povo Pelo amor de Deus Isso daí é um salvador da pátria minha gente Isso daí matou um bandido Matou um criminoso Ah Luiz Mas é um ser humano E qual é o ser humano Que pula a casa dos outros Sem autorização Com um facão Tentando intimidar quem tá dentro Da localidade Qual é o ser humano Qual é o ser humano Em sã consciência Ser humano direito Que pega um facão Pula o muro de uma casa Pra assaltar Não vai me dizer que ele queria capinar né Baixinho Pelo amor de Deus Que situação Vem pra cá comigo Vamos mudar de assunto Vou chamar o Tarsísio agora Pra falar do caso Em que quatro homens São acusados de matar O sargento aposentado Aquele da polícia militar O seu Luiz Carlos da Silva Que foi morto Em frente a uma loja Lá na zona leste Da cidade Os camaradas foram indiciados Parece Que esse caso Tá terminando Tá tendo desfecho Quem conta essa história aí É o Tarsísio Lime Bom dia Tarsísio Conta essa história pra gente Meu amigo Bom dia Luiz Bom dia pra você Que acompanha A programação Da TV em Tempo Olha Luiz A condenação Já foi proferida aí Pela juíza Da quinta vara criminal Da comarca de Manaus Andréa Jane Silva de Medeiros Ela Deu aí Essa sentença De 20 anos De regime fechado Para esse Quarteto Vou falar pra vocês O nome desses quatro Agora O Josué Ferreira Soares O Marclei Moraes de Souza O Joelson Ferreira E o Charles Sanches Moraes Eles foram condenados A 20 anos de cadeia Em regime fechado Por esse latrocínio Que ocorreu no dia 19 de junho Desse ano Agora de 2019 Esse crime Teve uma repercussão Nacional E chocou Toda a população Brasileira Eles chegaram Ali em uma loja Na zona leste De Manaus E mataram O sargento Aposentado Da polícia militar O Luiz Carlos Da Silva Costa Que fazia A segurança Desse estabelecimento Saíram do carro Já chegaram ali Atirando O sargento Não teve nem a chance De se defender Depois ele ainda teve A pistola levada Por esse quarteto Luiz Olha só Então São aí 20 anos De cadeia Em regime fechado A gente não sabe Se eles vão cumprir Esses 20 anos Pela justiça Aqui do país Mas Um bom tempo Eles vão ficar Atrás das grades Luiz Volto contigo Obrigado Tarsísio Lime Palmas Para a nossa polícia E para a nossa justiça Palmas agora Palmas agora Porque logo depois do caso A justiça liberou os camaradas Você está sabendo Liberou o camarada Como a população Desceu a régua Desceu o pau Aí pegaram os camaradas A prenderam Disseram Não Agora nós vamos indiciar Os camaradas Os cabocos vão ficar Pelo menos 20 anos atrás Das grades Essas daí são as imagens Que o Waldir Adriano Junto com o Ilan Souza Conseguiram capturar No momento que a família Começa a pegar os três aí E meter o sacode Porque eles tinham sido liberados Aí o último foi aqui O último foi esse A ser pego Então minha gente Que situação Graças a Deus Esse caso está sendo resolvido E esses cabocos Vão pagar pelo que eles fizeram Meu povo Eu vou para o rápido intervalo Daqui a pouco eu volto Não sai daí Polícia Não vai fazer Não vai fazer